Então qual é o conselho pra pessoa realmente tirar a tristeza? A gente falou que com tristeza a pessoa não vai conseguir vencer, etc. Qual é o conselho? Então existe a tristeza dos assuntos do mundo, como saúde, panassá, etc. Então nossos sábios falam que a pessoa deve abençoar sobre uma notícia boa igual uma notícia ruim. Aceitar com alegria igual uma notícia boa revelada. Que aquela coisa que parece pra gente não tão boa também é boa, só que não é revelada, não parece pra gente. Na verdade isso vem do mundo Alma-Ded-Kass, o mundo oculto, que é acima do Alma-Ded-Gal, do mundo revelado. Que existe no nome de Hashem, Yud-Key, Vav-Key, quatro letras. As últimas duas letras, Vav e Rei, tem a ver com o mundo revelado. E a letra Yud e Rei, as primeiras duas letras, tem a ver com o mundo oculto. Que é exatamente essas coisas que parecem pra gente negativas, mas são coisas boas e ocultas. Como o nosso sábio fala, Feliz é o homem que Deus vai castigá-lo. Yud-Key, usa essas duas letras. Por isso tá escrito que aquelas pessoas que ficam felizes com os sofrimentos, elas são pessoas que amam Hashem como a saída do sol na sua severidade. Quer dizer, parece coisa severa, mas é coisa boa. Como a gente sabe que Tov-Has-De-Hame-Raim, a alegria de estar próximo de Deus, de estar se conectando com algo, Alma-Ded-Kass, do mundo oculto, é mais do que toda a vida, muito mais forte lá no mundo do oculto. Tá lá, níveis profundos de Deus ocultos ali. Por isso tá escrito na Guia-Mará, que a pessoa vai merecer. Quando chegar a Mashiach, ela vai ver o sol saindo da sua casca, da sua proteção. Ou seja, vai se revelar todos esses níveis do mundo oculto. Quando chegar a Mashiach, vai se revelar de uma maneira potente, gigantesca. Pra todas aquelas pessoas que estavam na sombra de Deus. Quer dizer, na sombra de Deus, que tava ali na escuridão, não tava na luz, não tava claro. Mas tudo vai se revelar quando chegar a Mashiach. É óbvio que a gente sempre deseja pra nós e pros outros e reza que seja Tov-Hanere-Venegle, bom revelado. Tudo de Deus é bom, mas a gente pede que seja do bom revelado. É óbvio que a Mashiach, vai se revelar quando chegar a Mashiach, vai se revelar quando chegar a Mashiach, vai se revelar quando chegar a Mashiach.